Do nada mano, nós tava lá pro culinho e começou, porque é meu beat? Faz o cabelo do lado, porra E se é de pequeno, o caralho só lá tá braba Soca, soca, soca dinha, na bruseta das cocotas Soca, soca, soca dinha, na bruseta das copas Soca, soca, soca dinha, na bruseta das cocotas Soca, soca, soca dinha, na bruseta das cocotas Fica de 4, tremendo bumbum, fica de 4, tremendo bumbum, fica de 4, tremendo bumbum Caralho, ganho no macete Sa, 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 no meu cacete Sa, 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 no meu cacete Pode vir o gol de todo, que eu dou conta do macete Sa, 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 no meu cacete Sa, 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 no meu cacete Ela tá no pique da cruz Então vou matar pra tu, caralho Que mulher gostosa Toma no cu E também fumar maconha Sentando no meu peru Que mulher gostosa Toma no cu E também fumar maconha Sentando no meu peru Que mulher gostosa Toma no cu E também fumar maconha Sentando no meu peru Do nada, mano Mas tava lá tranquilinho e começou E tu é meu beat Mas o modelo bolado, porra E se é de pequeno, caralho, só lança braba Soca, sanga, socadinho Na buceta das cocotas Fica de quatro tremendo bumbum Fica de quatro tremendo bumbum Fica de quatro tremendo bumbum Caralho, vem no macete Sa, 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 no meu cacete Sa, 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 no meu cacete Pode vir o gol de todo Todo quanto tá no cacete Sa, 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 no meu cacete Sa, 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 no meu cacete Ela tá no pique da foz Então vou matar pra tu, caralho Que mulher gostosa Toma no cu E também fumar maconha Sentando no meu peru Que mulher gostosa Toma no cu E também fumar maconha Sentando no meu peru Que mulher gostosa Toma no cu E também fumar maconha Sentando no meu peru E também fumar maconha E também fumar maconha Sentando no meu peru Mas o modelo lá do curra Boa hora, boa hora, boa hora, boa hora